Os 60 anos da camisque foram celebrados em uma noite histórica para a cooperativa com a presença de mais de 8 mil pessoas entre cooperados e convidados. Em uma noite de gratidão pela história, anunciou que a cooperativa já bateu o faturamento previsto para este ano que era de 600 milhões de reais e anunciou a meta para 2023 de chegar ao primeiro bilhão de faturamento anual. Bruna Viola e Mato Grosso e Matias brilharam no palco da celebração dos 60 anos da camisque. O grupo Rodeio encerrou a noite com a música gaúcha, uma noite histórica para a cooperativa que atravessa um novo momento. Segundo o presidente Nelson de Bortoli, iniciando novos projetos para a industrialização e ampliação de sua área de atuação, hoje com 29 unidades de negócio e 1.500 cooperados.